Boa noite, confra jovem Pra te ser melhor, boa noite, confra jovem Você tá bem, tá feliz com aquilo que o senhor tem feito nesses dias? É uma honra estar aqui nessa noite com vocês E antes de mais nada, não sei se você já fez isso Mas quero te convidar a dar um abraço em quem tá ao seu lado Na sua direita, na sua esquerda Diz pra ela que bom que você tá aqui Se você tá solteiro, essa é a sua chance, amém? Eu tô te ajudando Depois você manda o pix Aproveita a oportunidade Diz como eu esperei pra estar junto com você aqui nessa noite Aleluia O senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre Você pode falar isso comigo O senhor é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Aleluia Erga suas mãos essa noite Se você puder levantar o mais alto que for possível Eu queria que você começasse a levantar a sua voz Eu queria que você começasse a colocar pra fora a sua expectativa Que você possa deixar que o senhor ouça o seu coração nessa noite Sabe, talvez você chegou aqui E você tá atribulado Você tá cansado Eu não sei como foi a sua semana Ou mesmo esses últimos dias Mas que você possa por alguns instantes Posicionar o seu coração Porque nós vamos olhar pra Jesus essa noite, amém? Essa noite não é a respeito de uma banda Não é a respeito de canções É a respeito de Jesus Então vamos, com as suas mãos erguidas Erga também a sua voz Levante o seu clamor Diga, Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui, Jesus Nessa noite eu quero te dar tudo o que sou Tudo o que tenho Isso, vamos lá Aumente um pouco o seu volume Deixe que a pessoa do seu lado ouça a sua oração Vamos encher esse lugar com o nosso clamor Vamos lá Te amamos, Senhor E os nossos olhos estão em Ti Tens toda a nossa atenção Tens toda a nossa devoção Tens toda a nossaู้ita Tens toda a nossa voz Amém. Vamos lá. Amém. 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 Vamos lá. Amém. 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 Dia e noite Tu és digno Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tu é Tudo é a tua hora Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Vamos dizer mais uma vez Dia e noite Dia e noite Suba-te Senhor Dia e noite Suba-te Vamos Dia e noite Suba-te Nossa adoração Dia e noite Suba-te Dia e noite Dia e noite Suba-te Nossa adoração Dia e noite Suba-te Nossa Com tudo o que somos Com tudo o que temos Te daremos Te daremos Te daremos Passar a bênção Nessa noite Tu és digno de tudo 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 Vamos lá Vamos dizer isso Senhor Nessa noite Damos tudo a ti Jesus Tudo o que somos Tu és digno de tudo Tudo o que temos Te exaltando Te exaltando Te exaltando Te exaltando Ó Senhor Vamos lá Vamos lá Te exaltando Te exaltando Te exaltando Te exaltando Te exaltando É Ó Senhor Ó Senhor Vamos lá Amigos Vamos erguer as nossas vozes Que os nossos olhos Nele Te exaltando 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 Mãe de glória, Jovem e Sol em todo nome Do céu e da terra, debaixo da terra Não há um nome, não há um Deus Não há um mundo, mas eu Cheza a luz Cheza a luz Cheza a luz A voz da igreja, te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Ah, vamos lá, amigos, um pouco mais forte, vamos Te exaltamos Nome sobre todo nome Te exaltamos Te exaltamos Oh, Senhor Oh, Senhor Amo, amor Amo, amor Vamos levantar no nome de Jesus Ante esta noite, vamos lá Prenda as suas mãos com a sua própria voz Diga o quão grande Ele é O quão fiel e verdadeiro é o Seu nome Não há outro, Senhor Não há outro como Tu Não há, não há Santo 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 Tô na terra e está cheia da Sua glória Tô na terra e está cheia da Sua glória Santo 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 Começa a dizer que Ele é Santo Vamos lá Santo 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 Nos unimos aos céus pra deparar nessa noite, nessa cidade Tu és Santo Em comum é o Senhor Em comum é o Senhor Que todos olhem para Ele Aquele que se assenta no trono Ele é Santo Ele é Santo Vamos amigos Eu sinto que nós exaltamos o Senhor Eu sinto que nós erguemos aqui uma canção que exalta Que levanta Que levanta Que diz o quão digno Ele é Será que você pode fazer isso nessa noite? Vamos lá Com seus olhos fechados As suas mãos erguidas Vamos dizer que Ele é Santo Incomum Ninguém é como Ele Não há outro Tu és tão grande Senhor E estás aqui Teu Espírito passeia entre nós Tu és tão grande Tão poderoso E soberano E o Teu Espírito passeia entre nós Teu Espírito passeia entre nós Tu és bem-vindo Espírito Santo Tu és bem-vindo Espírito Santo Tu és bem-vindo Espírito Santo Vamos lá Se você fala em novas livros Ergue a sua voz aí onde você está Vamos encher essa casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os instrumentos vão começar a tocar Você vai levantar a sua voz Ah, amigos, eu não sei pra você Mas eu sinto É tão real pra mim O Espírito Santo passeando no nosso peito É como se Ele corresse pelos corredores Vamos lá Se você fala em novas línguas Ergue a sua voz Se você não fala Você pode ser encontrado nessa noite A palavra que me vem é vulnerabilidade Nós vamos estar vulnerados Vem, vem, faz teu caminho em nós Vem, faz teu caminho em nós Vamos, 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 vamos Oh, tu és bem-vindo Totalmente bem-vindo Tu és bem-vindo Totalmente bem-vindo Tu és bem-vindo Totalmente bem-vindo Tu és bem-vindo Oh, 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 oh Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Vamos! Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem E a questão do vosso É noite às suas mãos E conhecendo o que você puder E exalte o filho de Deus Que os céus fechados se abram Que o reino não venha morrer Que os céus fechados se abram Que o reino não venha morrer Na nossa fé Que os céus fechados se abram Que o reino não venha morrer A nossa fé E as cidadas se abram Que os céus fechados se abram Ok, eu sinto que nós fazemos algo Nessa noite, quero que você dê a mão Para quem está ao seu lado Eu sinto que há uma liberdade Do Espírito para vir sobre nós Nessa noite, você crê nisso? Você crê nisso verdadeiramente? E eu creio que o Senhor deseja Mover no nosso meio de mais unidade Então eu queria que você começasse a orar Por quem está ao seu lado Eu queria que você começasse a profetizar Liberdade 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 Que toda barreira Que toda prisão Que tudo aquilo que por algum motivo Pode estar nos impedindo De desfrutar De um derramar do Espírito Caia por terra Caia por terra Nessa noite Você está comigo Com o frio jovem Vamos lá Você está comigo Nessa noite Vamos Vem a sua voz E comece a declarar Liberdade Liberdade Nada E nem ninguém Vai nos segurar Nós declaramos Liberdade Sobre essa casa Liberdade Sobre esse lugar Nós declaramos Que nós viveremos A plenitude A plenitude Para essa noite A plenitude Do propósito de Deus Para as nossas vidas Caiam as barreiras Quebram-se os brilhões É Liberdade É É É É É É É Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está Que se abram O Teu reino vem Onde estão aqueles que são livres? Declare Nos céus O Teu reino vem Pega as suas mãos e diga Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está Que os céus fechados Que os céus fechados se abram O Teu reino vem a morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram O Teu reino vem a morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus O Teu reino vem a morrer 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 A nossa fé e esperança estão em Deus Deus do Secreto 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 Sim, eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores O fogo, o fogo em seus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Os meus olhos estão em ti Queimou todos os outros amores Vamos lá, vamos dizer Eu ainda tenho, eu ainda tenho fome Eu ainda tenho, eu ainda tenho fome Eu ainda tenho, eu ainda tenho, eu ainda tenho, eu ainda tenho fome Eu ainda tenho, eu ainda tenho, eu ainda tenho, eu ainda tenho Eu ainda tenho, 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 eu ainda tenho Tchau, tchau.